Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Raíssa é a rodada surpreende Jonas Esticado E a outra que Cláudia Leite está sendo massacrada na web logo após fazer show com a aglomeração em São Paulo Vem entender o caso Mas nesse vídeo é um assunto que eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Jonas Esticado Ele usou suas redes sociais para mostrar o momento pra lá de, digamos que especial em sua vida Pois ele iria fazer um show e seu ônibus quebrou, cara E aí Raíssa é a rodada, foi lá e cedeu seu transporte pra Jonas Esticado fazer o show E assim velho, eu gostei demais de ver essa empatia de Raíssa E só mostra que a música não é só a música Veja esse momento que Jonas Esticado compartilhou lá nos seus stories Bom dia minha galera, bom dia pra vocês Banho tomada depois de dois shows, estamos aqui prontos pra pegar a estrada por Piauí Aqui as malas, um jeito pra organizar já já li Mas ó, quero aqui agradecer a presença, o carinho de todo mundo Nosso primeiro show foi em Macaíba Maquejado de Macaíba, evento grandioso, lindo, tudo muito organizado Parabéns aí, todo mundo que faz a maquejada de Macaíba Parceiro Betinho Pessoa, obrigado pelo convívio também Gente, falar pra vocês uma coisa aqui Não é todos os dias que a gente tem a felicidade de encontrar Pessoas bondosas no nosso caminho Anjos E olha, falar pra vocês uma coisa Quando a gente tava vindo pra Natal, nosso ônibus deu um pequeno problema E ficou um pouco em cima pra gente conseguir outro ônibus Pra ir pro Piauí, pro nosso show de hoje E o que é que aconteceu? Ó, esse cara aqui Foi foda demais comigo Com toda a minha equipe Obrigado Raí Obrigado Eugênio, Julinho, Divago É toda a equipe do Raí Valeu aí, valeu Fofão E galera da Ultra aí Vocês moram aqui e tal Valeu Esse gesto que vocês Não vou esquecer mais nunca Bora simbora Partiu Piauí No busão do Raí, essa rodada Simbora Tamo chegando aí, viu Quando a gente chegar no Piauí aí É o Jonas que tá no busão, viu Não o Raí não Pois é rapaziada, muito importante esse momento aí Gostei demais e parabéns pra Raí A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Que cantora Cláudia Leite Tá sendo fortemente criticada na web Logo após ela fazer um show com a aglomeração em São Paulo Chora 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 E aqui no site do G1 fala assim, show de Cláudia Leite na cidade de São Paulo provoca aglomeração e cantora recebe crítica nas redes sociais. A cantora se apresentou em um trio elétrico neste sábado por uma rede social. Cláudia Leite informou que o evento foi realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacinação e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo. A cantora Cláudia Leite está sendo criticada nas redes sociais após provocar aglomeração em show no estacionamento do Espaço das Américas ou na Oeste de São Paulo neste sábado 27. Pelos vídeos divulgados nas redes sociais, da própria cantora é possível observar centenas de pessoas sem máscaras apesar de uso de equipamentos obrigatórios na cidade. Na mesma rede social, Cláudia Leite informou que o evento foi realizado com limitação de público e exigência de comprovante de vacinação e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo. A média móvel diária de mortes de covid-19 registrada no estado foi de 61 pessoas na quarta-feira 24. O valor é de 34% maior do que o registro há 14 dias, que para especialistas indica que tendência de alta na pandemia. Já a média diária de casos é de 1.289, o valor de 10% maior do que o de 14 dias e que aponta tendência de estabilidade. Pois é, rapaziada, foi isso aqui que o G1 acabou postando. Eu até postei isso aí lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisla, e várias pessoas deram suas opiniões. Agora eu acho assim, pois é, rapaziada, e as críticas que Cláudia Leite recebe mais é por questão de, na pandemia, ela levantar a hashtag, fique em casa. Porém, velho, na pandemia, como é que a galera queria que houvesse show? Ainda nesse mesmo fim de semana que Cláudia Leite fez esse show em São Paulo, teve um evento aí num rodeio, em Jaguariuna, onde reuniu mais de 50 mil pessoas. Ou seja, eu acho que assim, é uma parte de uma hipocrisia de grande parte da pessoa. Em São Paulo, por exemplo, falar isso aqui de Cláudia Leite, onde todo dia casos de shows estão lotadas de gente. Parece que nem existe mais pandemia, então assim, eu acho que é mais uma questão de hipocrisia, e também possa ser que a galera está pegando no pé de Cláudia, porque ela levantou aquela hashtag lá, fiquem em casa. Mas enfim, qual a opinião de vocês mesmos? Deixa aqui mais comentários, se o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado.